Nós separamos aqui cinco aspectos muito importantes para que a gente possa refletir nessa questão da responsabilidade ou da relação empresa-funcionário. Primeiro, a questão de comunicação. A organização deve comunicar a sua filosofia aos seus funcionários e solicitar a eles sugestões e opiniões sobre assuntos de trabalho. Então, é aquela questão da organização disseminar claramente sua política de qualidade, a sua política de responsabilidade social, quais são as suas missões, os seus valores, qual é o código de conduta da empresa. Isso tudo é passado muito naquele momento de integração quando as pessoas vêm até a empresa. Mas é fundamental que tenha esse alinhamento, essa comunicação clara, para que a relação seja mantida. Afinal de contas, qualquer interrupção na manutenção dessa relação vai justamente ir contra esse processo de manter pessoas. Então, a comunicação e o alinhamento de expectativas é fundamental. Cooperação. A organização deve compartilhar a tomada de decisões e controle das atividades com os funcionários para obter a sua cooperação. Ou seja, aquela questão do sistema participativo. Se a gente consegue compartilhar as decisões, a gente tem a cooperação, a gente tem os funcionários vestindo a camisa da empresa porque eles se sentem parte do jogo. Proteção. O local de trabalho deve contribuir para o bem-estar dos funcionários e proporcionar proteção contra as possíveis retaliações ou perseguições. O local de trabalho tem que ser um ambiente seguro. A verdade é essa. Um ambiente em que o funcionário possa executar o seu labor sem transtorno, sem preocupação, sem dificuldades. Um ambiente em que ele se sinta confortável em estar presente. Por que isso? Porque a maior parte da vida das pessoas está no momento de trabalho. Muitas vezes o funcionário se relaciona mais com seus colegas de trabalho do que com seus familiares. Em função do tempo. Ele passa oito horas no mínimo, em média, oito horas com seus colegas. E já com família passa menos porque chega em casa, tem todas as funções. Enfim, então é um local que a pessoa precisa se sentir bem. Se sentir confortável. Isso faz com que a relação seja mantida. Outro ponto é a assistência. A organização deve responder às necessidades especiais de cada funcionário dando assistência para tanto. Hoje a gente tem dentro das boas práticas de gestão o conceito de liderança situacional que justamente trabalha pessoas diferentes, de formas diferentes em função de situações diferentes. Então, essa questão da assistência personalizada, de entender as pessoas diferentes, com todas as suas singularidades é fundamental também para um bom processo de manutenção de pessoas. E por fim, disciplina e conflito. A organização deve ter regras claras para lidar com disciplina e conflito, ou seja, por isso é importante uma comunicação, um código de conduta, ética e como as coisas funcionam. O objetivo disso tudo aqui é a gente ter um ambiente harmônico. Pessoas que estão num ambiente harmônico, que fluem de uma maneira adequada, com os times trabalhando em sinergia, todos orientados para o resultado, isso tudo cria um ambiente promissor e de alto potencial de manutenção de pessoas. e de alto potencial de manutenção de pessoas. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma